Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Eu sei, eu sei, eu tô numa correria absurda, eu tô numa correria louca, eu vou conversar isso depois num outro vídeo, melhor, mas nós temos que parar hoje, porque hoje, dia 8 de agosto de 2019, Five Nights at Freddy's comemora 5 anos e o Scott resolveu falar um monte de coisa com a gente. Vai vir outro jogo, e não é o Into the Madness, que seria o FNAF 8. Ok, como eu posso explicar isso? Acho que mostrando pra vocês. Molecada, vai vir muita coisa de FNAF, então eu vou tentar resumir tudo nesse vídeo aqui. Tem o post do Scott na Steam, tem coisa no Reddit, tem coisa no site, tem coisa em tudo que é lugar. Então eu vou tentar resumir tudo o que aconteceu e tudo que tá acontecendo nesse vídeo aqui. Molecada, já deixa o gostei, já se inscreve no canal pra não perder nada do que vai rolar aqui, não só de FNAF, mas de outros jogos que estão pra vir aí. E agora, FNAF, molecada, o bagulho tá doido. O bagulho tá doido, o bagulho tá insano. E, né, vamos que vamos, vamos logo pra mostrar essas coisas pra vocês aqui, conversar com vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão tão ansiosos quanto eu. Aí, molecada, só avisando a vocês, nós fazemos lives todos os dias no Facebook, você vai lá, vai tá aqui no primeiro comentário fixado. Nós fazemos lives lá todos os dias, vamos tá conversando a respeito de FNAF. Tem muita coisa legal de FNAF que tá saindo aí, que vai sair, muita fangame legal, e que o Scott tá dando uma olhada, a remestralização do Five Nights at Candy's, tem o... o Games Production tá fazendo um novo FNAF pra comemorar o aniversário. Molecada, tá vindo muita coisa. Vai aqui no link fixado, molecada, no comentário, pra vocês verem as nossas lives, beleza? Está aí, molecada. O novo teaser de Five Nights at Freddy's. Eu amei a ideia, já tô avisando já. Porque o próprio Scott, depois eu vou falar, isso aqui não é o Into the Madness. Isso aqui é outra coisa. Mas tá aqui um novo Five Nights at Freddy's, muito provavelmente com outros animatrosos, mas tem um Freddy aqui, muito provavelmente uma Chica e outros dois animatrosos. Parece um lagarto, um lagarto, um jacaré, não sei. E eu não sei o que seria esse aqui. Não parece ser um Bonnie e não parece ser o Foxy. Eu não sei, eu não sei. Eu simplesmente tô numa dúvida. Mas, mas o mais legal é... Five Nights at Freddy's vai ter um jogo novo em 2020, não vai sair esse ano. E esse jogo aqui vai ser da mão do Scott. Aí, outra coisa que começou a aparecer também. FNAF World. Vocês mancham já do site do FNAF World. Do nada, do além, o FNAF World também foi atualizado. Com o número escrito 58. Então, vocês têm dois teasers. Fora outras coisas que eu vou mostrar aqui que tem nos códigos do site. Então, fiquem tranquilos aí, molecada. Calma, né? Vamos por partes aqui. O Scott colocou isso aqui, muito provavelmente vai ser um FNAF. De novo, nos anos 80. Sabe essas coisas, as luzes assim? Me lembra o Stranger Things, né? Principalmente que tá num shopping, né? Parece que é um show de FNAF. Tanto que tem, ó, Fazbear Pizza. Então, muito provavelmente vai ser passando ali nos anos 80. Eu acho que é. Né? Não tenho certeza muito direito também. Tem a laser tag ali no canto. Que... Essa laser tag, ela existe mesmo. Olha lá, ó. Essa laser tag, que nem eu falei. Ela se passa... Ela é... Foi uma coisa dos anos 80 que a galera mirava com laser e tal. Então, o Scott já dando uma dica que o jogo vai se passar ali nas décadas de 80. Então, confirmado aqui, ó. 1984, né? Que foi essa laser tag que tá aqui, ó. Do lado do bagulho, né? Do Scott Coulton aqui, ó. Tá aqui. Tanto que tem o negócio de arcade. Tipo, arcade sendo popular. Os arcades foram famosos, molecada. Lá nos anos 80. Os fliperama e tal. Aí eu já fico muito feliz porque é bagulho da minha idade, né? Eu tô gostando demais. Juntando com o FNAF, eu acho que vai ser muito louco. Então, molecada. É esse teaser aqui. De novo, ó. Eu já tô pegando umas coisas meio prontas aqui. Já clarearam, já fizeram um monte de coisa. Esse teaser aqui não tem nada. Não tem nada clareado, nem nada do tipo. Bom. Mas agora, pra vocês saberem. Nossa, ficou tudo vermelho aqui. Manda a cor aí, fi. Estamos à beira de um Five Nights at Freddy's novo. FNAF 58, muito provavelmente. Tanto que o próprio Scott, eu vou mostrar o post aqui na Steam. Ele falou, ó. É um projeto que eu estou criando agora. É o Projeto 58. Ok. Lá, molecada, no negócio do FNAF lá. Do FNAF World lá. Porque isso só... O FNAF World só foi atualizado. Vamos contextualizar. Só foi atualizado quando o Scott lançou algo gigante. Que foi Sister Location. Né? Tivemos aí o FNAF 1, 2, 3, 4. Aí o Scott parou um tempo de lançar a FNAF, essas coisas. E fez o Sister Location, se não me engano, em 2016. Ou 2015. É, outubro de 2016. Ok. Então, ele atualizou o FNAF World lá. Naquela época. Lá em 2016. Agora estamos vendo de novo. Ou seja, esse novo projeto pode ser tão grandioso e revelar novas coisas. Ou... Apontar novas coisas, né? Pra FNAF. Igual o Sister Location foi. Então, molecada, eu já coloquei aqui na tela, ó. A imagem desse FNAF World aqui, ó. Esse 58. Já clareada. Aí, é o Scott fazendo piada. Tá aqui, ó. Provavelmente a pior ideia que ele já teve. Um fã de FNAF. Cinco anos pra isso. Um cara preocupado. A Hit é uma piada pra você. Fã de FNAF. Parece que ele não se importa mais. Uma pessoa aleatória. É... Eu parei de me importar depois da teoria de sonhos, né? Que foi um usuário do Reddit. Então, tipo, está escrito 58. Cara, não... Eu não consigo entender o que é desse 58 ainda, cara. Eu comecei a achar que foi o período entre o FNAF 1 pro FNAF 2. Mas não é. Já... A gente já deu uma checada e não é. Inclusive, o Rafa, o canal dele vai estar aqui na descrição. Ele começou a ver. Isso aqui tava... Ele tava ao vivo ainda. Ele tava ao vivo. Quando o Scott começou a lançar as coisas. Que, de novo, né? Hoje é aniversário de FNAF. Vamos lá. Outra coisa que aconteceu, né? Que eu tava falando pra vocês. Tem o... No site normal não tem nada. Né? Tipo assim, não tem nada no... Como é que fala? Na imagem. Na imagem do Scott Games eu tô abrindo aqui pra vocês agora. Mas no código fonte... Deixa eu ver. O F12. Isso. Eu tô colocando aqui, ó, molecada. O... Aqui, ó. O código pra vocês. Aqui. Pelo Google Chrome. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Do site do Scott, ó. Tô abrindo aqui. Só tem um negócio do negócio do homem de roxo. Mas isso já é velho. Não tem mais nada aqui. Pá, 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 pá. Tô abrindo aqui. Não tem nada. A única coisa interessante que tem, tá? Scott Games. Então o Scott tirou tudo aquele negócio do FNAF VR, né? Daquelas coisas do VR. Ele tirou tudo, né? Os teasers do FNAF VR. E ele colocou essas frases que vocês estão vendo aqui, ó. É... Stay the course. Que é tipo, fique no caminho. É tipo... Ou continue o caminho. Fique no caminho. Bom, pode ser também como fique no curso. Ou fique no caminho. E aí depois a resposta é... Eu vou. Fo... Focus on my voice. Ou melhor dizendo... Foque na minha voz. Meio parecendo com a baby do Sister Location. Beleza. Eu vou. Não deixe outra... Ou também pode ser não deixe outra pessoa te guiar. Eu não vou. Você já escolheu um. Eu já. Eu tô traduzindo já assim pra vocês. Então, é... Fique no caminho. Eu vou ficar. Foque na minha voz. Eu vou também focar. Não deixe que ninguém te guie pra fora. Eu não vou deixar. Você já escolheu um. Eu já. Bom, aí então, pessoas. Temos, então, algo de FNAF, né? Novo que vai sair. Só que o Scott também decidiu falar abertamente com as pessoas. Esse tópico que eu vou mostrar agora pra vocês, tá lá na página da Ultimate Custom Night, que o Scott deixou lá pra atualizar. E ele acabou publicando um novo post pra conversar com a galera, que é esse post aqui que tá na tela agora. Que é o... Ó, os projetos que tão vindo, uma thread enorme, né? O tópico enorme do Scott conversando com as pessoas a respeito. Falando, ó, o que que vai vir de FNAF por aí. Atualizado dia 8 de agosto de 2019. Aniversário do primeiro Five Nights at Freddy's lá em 2014. Então, vamos lá, ó. O Scott resolveu abrir o jogo, falar de tudo. Vamos ver qual que é disso aqui. Eu sério que eu vi isso aqui só agora. Vamos lá. Ó, Five Nights at Freddy's The Movie. O filme, né? O filme do FNAF. A galera já sabe que vai ter o filme do FNAF aí. Então, tipo, a gente não tem mais nenhuma outra notícia. Só foram notícias na época. Mas o negócio ainda tá andando. Tá falando assim, o progresso foi feito. Fique ligado ainda. Esse ETA, é tipo assim, ainda vai ser anunciado. Tipo, ó, ainda tem algumas coisas, mas vai ser no período de 2021. Ou seja, o filme de FNAF vai vir daqui dois anos. O Scott já jogou lá pra frente. 2021 vai vir aqui o bagulho, né? O filme de Five Nights at Freddy's. Mas vamos lá. Projetos envolvendo os jogos. FNAF VR foi feito. Nós já jogamos no canal. Já trouxemos as teorias. Falta eu falar mais um pouco do final que eu tô devendo pra vocês. Mas eu vou fazer. Fiquem tranquilos. E vamos lá. Outros jogos que tem aqui, ó. É Five Nights at Freddy's AR, né? Que é o jogo de celular no estilo do Pokémon GO. No estilo do... Agora o Minecraft Earth, né? Que vai ter também. Onde você aponta o celular e você pode ver as coisas e tal. Tava falando aqui, ó. O time que é Looking Glass. Tava fazendo um trabalho maravilhoso. Os gráficos estão realmente fantásticos. Eu tô ainda empolgado pra ver como é que vai ser esse projeto depois que a gente terminar. Vai ter algo disso, FNAF AR, em outubro de 2019. Ou seja, esse ano já vai ter um novo Five Nights at Freddy's celular. Já tô avisando aqui. Talvez também tenha pra PCs, pra computadores. Ok. Mas Five Nights at Freddy's AR, que é a realidade aumentada, eu acredito que seja realmente de celular. Então a gente vai poder jogar alguma coisa de FNAF no celular novo, exclusivo pelos celulares, agora em outubro desse ano. Beleza? Então vamos continuar aqui. Five Nights at Freddy's Into Madness. Até aqui, ó. On Hold, que é tipo, eu tô segurando. Não tem nada ainda. Esse jogo originalmente ia ser o projeto que eu estava trabalhando por mim mesmo. Mas agora, dando uma olhada, talvez no futuro próximo, a Steel Wool é que vai fazer ele. Em 2021. Ou seja, a mesma equipe do FNAF VR, talvez vai pegar o FNAF Into Madness. Que é o que o Scott tá falando aqui. Agora, eu estou trabalhando no 58. Projeto 58. Então, Five Nights at Freddy's 58 é o nome desse novo FNAF. Não é. A gente pode chamar FNAF 58, mas é o Projeto 58. É o nome desse novo projeto do Scott. Não é mais o Into the Madness. Que é o que a gente acabou de ver aqui. Que ele acabou de explicar que ele vai jogar pra Steel Wool. Então vamos lá. Portes de console. Eu tô dando uma olhada bem de perto com o pessoal da Clickteam. Pra criar algo novo e improvisado com a parte em HD dos jogos originais. Eles vão ser lançados para Android, iOS, Switch. Ó, a galera do Nintendo Switch aí, ó. Quem tem o suitão vai poder jogar também. Xbox e Playstation. É... É uma olhada mais pro final do ano que vem. Tá 70% completo. A gente já viu alguns vídeos da própria Clickteam falando, né. Que estão fazendo progresso junto com o Scott pra trazer os portes do console. Mas eles já falaram, o próprio Scott já deu umas pistas que esses... Os Five Nights antigos, eles vão ser remasterizados. Tipo, os gráficos vão ser novos. Vai ter muita coisa diferente. E vai sair pra Android, iOS, iPhone, né. No caso, Nintendo Switch, Xbox e Playstation. Não se sabe se vai sair pra nova geração. Porque a gente já tá na beira, né. Da próxima geração. Que seria depois do Play 4 e Xbox One. Mas, aparentemente, né. Vai sair. Final do ano que vem a gente vai ter mais novidade. Ó, outra bagulho legal aqui. Que é aquele jogo Triple A. A galera lembra que o Scott também tava trabalhando num jogo. É, que ia ter um grande... Uma empresa gigante. É, dar dinheiro pro Scott, né. Tipo, ó. A gente quer fazer um FNAF, mas com recursos, né. Não só um jogo independente, né. Aqui, ó. O jogo não... Tá em 0% ainda, né. Infelizmente. Eles não andaram... Esse jogo não andou ainda. O jogo Triple A, né. Feito por uma empresa grande. Ó, falando aqui. Um acordo foi assinado entre a Universal pra criar um... Um jogo multiplayer. De FNAF. Triple A. A Universal Studios. Então a gente já tem a confirmação. A Universal Studios vai fazer um... Ok. Tô feliz. FNAF... Galera, a gente não vai ter que mais jogar FNAF Doom. A gente vai jogar o FNAF Triple A. Feito pela Universal. Legal. Pra caramba. Ó, eles tiveram algumas coisas... É, alguns problemas pra poderem começar. Mas eu espero que eles consigam trabalhar nisso o mais grave possível. Eles têm algumas ideias muito legais pra isso. De novo, mais pra frente. Vai ser 2021. Bom, aí... Mas legal. FNAF Multiplayer. Feito pela Universal. A gente já tem a empresa que vai fazer. A Universal Studios, né. Que tem um monte de filme, tem um monte de coisa. Então a gente agora tem que esperar. 2021 vai ter um FNAF Multiplayer aí, molecada. Meu Deus. O Scott tá absurdo. Vamos lá. Nova série de livros. Ó, já estão feitos os livros novos. A nova série de livros de FNAF já tá feita. Só tá esperando a publicação. Algumas dessas coisas são muito perturbadoras. A data de publicação é na primavera de 2020. Ou seja, na metade do ano que vem. Na primeira metade do ano que vem. Porque enquanto lá for primavera, que é na metade, pra gente aqui é outono. É... Você tem que trocar a... Enquanto lá é inverno, aqui é verão. Entenderam? Então, tipo assim, vai ser na primavera de 2020, então vai ser no segundo trimestre, mais ou menos, do ano que vem. E tem esse TBA aqui, ó. Que é o segundo jogo da Steel Wool, também pra ano que vem. Da hora. Da hora demais. Molecada, então... Five Nights at Freddy's 58. Tá vindo. Tá vindo, molecada. Tá vindo um monte de FNAF. Você que gosta de FNAF. Você tá... O Scott tá maluco. O Scott tá maluco. Five Nights at Freddy's 58 vai lançar ainda... Não, não vai lançar esse ano, mas vai lançar ano que vem. Como a gente conhece o Scott Cawthon, pode ser que o bagulho venha antes. Mas o Scott Cawthon tá fazendo um projetinho dele. Que esse Five Nights at Freddy's 58 é ele que está criando. Então, o FNAF Into the Madness passou para a Steel Wool. Ele falou que, ó, provavelmente esse projeto que ele tava pensando vai ser pra Steel Wool mesmo. Vai ser em 2021. Só que, então, vão ser... É o FNAF VR Help Wanted. Um segundo jogo do pessoal aí da Steel Wool, muito provavelmente pra VR também. Ano que vem. E Five Nights at Freddy's Into the Madness é o terceiro jogo da linha de VR. O bagulho ficou louco. Literalmente entrando na loucura aqui. E aí, ó, os ports de console vão sair final do ano que vem. É... Tem também o jogo AAA pra 2021. O Into the Madness pra 2021. O FNAF de celular pro final desse ano. O filme pra final em 2021. E... Five Nights at Freddy's 58. O Scott tá louco. Simplesmente o Scott enlouqueceu. Molecada, é isso. Eu dei uma atualizada aqui, não vi mais nada. Se caso aparecer alguma coisa ou brotar alguma coisa, eu venho correndo. Tá bom? Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. E... Muito doido. O Scott enlouqueceu de vez. Ele, ao invés de falar assim, não, vamos fazer uma coisa... Ele vai fazer outro jogo. O Into the Madness passou pra S2U e ele tá fazendo esse jogo agora. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver como vai ser disso aí. Beleza, molecada? Muito obrigado por terem assistido. Deixem nos comentários o que vocês acharam. O que vocês estão pensando. Como é que vai ser o Five Nights at Freddy's 58. Beleza, molecada? Muito obrigado. Me espere de vocês. E até a próxima. E até a próxima.